Parque Chácara das Flores fica localizado no Jardim Nazaré, subprefeitura de Itaim Paulista e tem quase 42 mil metros quadrados. Foi criado para preservar a mata nativa que se encontra em estado de regeneração e em sua área há também lagos e nascentes. Sua infraestrutura é composta por calpão coberto para jogos, quadra pole esportiva, playground, deck para contemplação e pátio de descanso, trilhas, pista de cooper e caminhada, aparelhos de ginástica e sanitários. Além disso, tem algumas edificações restauradas de uma antiga fazenda que ficava no local. Uma delas é utilizada como escritório da administração e a antiga olaria abriga exposições e oficinas. Há também pontos de coleta seletiva para pilhas, baterias e óleos. No início do século passado, o trabalho das olarias no Itaim Paulista multiplicou-se acompanhando o desenvolvimento da cidade, que consumia cada vez mais materiais de construção, como pedregúrios e areias, extraídos do rio Tietê. A Chacra das Flores ainda aguarda as reminiscências desse tempo. São quatro hectares de terra que abrigam uma das mais antigas olarias do Itaim. Com mais de 70 anos, a antiga olaria, embora não fabrique mais tijolos e telhas, continua atraindo a atenção de muitos visitantes. A Chacra hoje é o atual Parque Chacra das Flores, que abriga uma grande área verde. Parque Chacra das Flores Para mais informações sobre o Parque Chacra das Flores, consulte o site www.areasverdedacidades.com.br